Então, nessa gaveta aqui, a gente tem as famosas tucandeiras, conhecidas como paraponeira clavata, nome científico. Aqui a gente tem vários exemplares provenientes da Amazônia, não somente aqui do estado do Amazonas. E aí, como eu havia comentado com vocês com relação à morfologia desses animais, elas são facilmente reconhecidas pelo fato da antena delas ficar recolhida dentro desse escrobo antenal, que fica bem aqui na cabeça. Eu também havia comentado com vocês que bem aqui acima do mesossoma a gente tem a presença desses dois tubérculos, também lembram bastante espinhos, na qual parece que a formiga tem uma ombreira, então ela parece ter pequenos ombros. E bem aqui no meio do animal a gente tem a presença desse pecilo. Se a gente olhar na forma lateral dela, dá a impressão de que o pecilo ele possui um pequeno dente aqui na porção anterior. Então essas características levam a gente a reconhecer essa espécie, que é conhecida como paraponeira clavata, famosa tucandeira, também utilizada em rituais de iniciação indígena, principalmente aqui no estado do Amazonas. Como vocês podem perceber, aqui a gente tem as famosas tanajuras, ou formigas cortadeiras, também conhecidas como issas, dependendo da região na qual você esteja vivendo. Todas elas são formigas cortadeiras, que na realidade vão cortar as folhas, como eu mencionei para vocês, e que vão levar essas folhas para poder alimentar o fungo, que alimenta as formigas. Aqui, como vocês podem perceber, essa rainha já fez a retirada das asas dela, então muito provavelmente ela já estava ovococitando. Aqui a gente tem uma outra rainha que iniciou o processo de retirada das asas dela, ou foi provavelmente perdida durante a coleta. E logo aqui abaixo a gente tem uma sequência de castas, de operárias. Como vocês podem perceber, são animais que possuem diferentes tamanhos. E como eu havia mencionado para vocês, a cabeça é em formato de coração, e a gente tem uma série de pequenos espinhos que estão dispostos principalmente na porção superior do corpo do animal, que também é conhecido como mesossoma. A cabeça dela, como eu falei para vocês, é em formato de um coração. Logo abaixo a gente tem essa sequência de mandíbulo, com esses pequenos dentículos que servem para poder cortar as folhas. Aqui a gente tem as famosas formigas de fogo. Essa daqui é uma das espécies de solenopsis. Como eu havia mencionado com vocês, elas possuem um tamanho um pouco reduzido, então ela é um pouco mais complicada de ser identificada a olho nu, sendo que você não é um especialista, pelo menos. Na qual as espécies vão possuir esse tamanho diminuto, sendo que algumas, inclusive, são menores do que essa. Nesse caso aqui a gente tem solenopsis de geminata, então ela tem um tamanho relativamente um pouco maior com relação às demais espécies. E ainda assim ela também é bastante minúscula.